Estamos de volta aqui no nosso Facebook, o Celso Mendrotti, o Brian Fernando, que também está aqui no WhatsApp, o Rodrigo Santos, o Leonardo Benfica e o Ivan Neves. E é o seguinte, galera, a gente falou ontem, inclusive, para a galera mandar para a gente aqui vídeos mostrando como é que cada um está fazendo durante essa quarentena, fazendo exercícios para manter a forma. Portanto, a gente vai mostrar agora alguns dos vídeos que a galera mandou para a gente. O Márcio Della Fina, para atleta do programa Esporte para Todos, da Prefeitura de Taubaté, mandou esse vídeo para a gente mostrando o que ele está fazendo para manter o ritmo das competições e a saúde durante essa quarentena. Márcio mora em Tremembé e pratica o Parabedminton na classe SH6. Esse aí, minha gente, não deixa a peteca cair não, né? Valeu, Márcio! E tem gente que também aproveita para incentivar os filhos a gastarem energia e a praticar esportes. É o caso do Rodolfo, que mandou esse vídeo para a gente pelo WhatsApp, que no corredor de casa chamou seu filhão Davi para dar aquela corridinha básica. E não é que ele gostou da brincadeira, gente? Já no futebol feminino, a meio campista do Taubaté também aproveitou o corredor de casa para fazer exercícios. E olha que ideia boa, colocou as chuteiras para marcar os espaços e também fez agachamento com bola. Prática simples que ajuda a manter a forma. Fica a dica, hein, galera? E a Carol Franco, lateral direita das meninas do Taubaté, também continua em forma aguardando a nova data de início do Campeonato Paulista. A Carol aproveitou o quarto, o quintal e até o tanque para fazer exercícios. Mandou bem, hein, garota? Legal, hein? E se você está fazendo exercício em casa, sempre com moderação, tá bom? Grava um vídeo para a gente, manda pelo nosso WhatsApp 12997168014. Só não esqueça de mandar o seu nome e a cidade onde você mora. E é o seguinte, falando em quarentena, vamos mostrar a participação do público junto com a gente. Põe na tela aqui, por favor. Tem algumas participações de ontem e de hoje também, tá? O Geraldo da Silva, da Vila Paiva, de São José dos Campos, está mandando um abraço para a gente, dizendo que o Antônio Carmo é ex-companheiro de trabalho dele. Que isso! O Everaldo, de Pindamonhangaba, também está aqui com a gente, dizendo que adora o programa. Ele mandou áudio. Áudio a gente não consegue passar aqui no programa, mas a mensagem está aqui assistindo a gente de Pindamonhangaba. O Alan Moreira, de Jacareí, faz um projeto muito bacana, é o projeto Time Ousadia Futebol Clube. Eles estão arrecadando alimentos para vocês, podem procurar aí na internet para poder entregar a quem precisa. Parabéns, Alan Moreira aí, pela sua iniciativa, viu? Tem aqui o Júlio César de Aparecida, um beijão para a galera de Aparecida. Reza um pouquinho para a gente aí que a gente está precisando, viu? Tem também a Olívia e o Roque, do Jardim Satélite em São José dos Campos, dizendo que assiste a gente todos os dias e pedindo para o câmera mostrar o meu look inteiro, por favor. Por favor, Gustavo. Está aqui o meu look inteiro, olha. Que coisa linda. Look Donatella Baitati, que nos ajuda aqui também, dia das mães chegando. Você pode pedir aí o seu look para ela com bag delivery. Muito chique, viu? Já fiz o merchan aqui, olha. O Maurício está assistindo a gente lá da casa dele. Está aqui, mandou até a foto do Antônio Carmo na televisão. O Kelvin Alexandre, dizendo para mandar um abraço para a galera que está assistindo lá na Mercedes-Benz de São José dos Campos. Quem mais está aqui? O Jonathan Faria, de Itaubaté, ligado no programa. O Washington, de Cruzeiro, corintiano. Que isso, hein? E o Fiore Sene, de Itaubaté, dizendo que nos outros programas esportivos tem comentaristas muito nervosos, que só os donos da bola têm ele, meu parceiro Carmo. E o Luciano entregando a bola aqui, dizendo que já teve a oportunidade de jogar com o Antônio Carmo, mandou até uma foto, dizendo que, na época, o Antônio Carmo era mais fininho. Está aqui, a foto do Antônio Carmo está aqui, vou até aumentar. Que isso, hein? E falando do Antônio Carmo, põe ele na tela aí para mim, por favor. Antônio Carmo, você já foi técnico de futebol, meu amigo? Conta para a gente aí. Esse é futebol de salão, de 1988, time do Sport Club Ferreira Alves, que era o meu imobiliário que tinha em São Zé, já acabou, dos meus amigos Celso e Paulão. Vocês tinham contratado até jogador da Embraer, né? Tinha um time na Embraer muito forte. O time era bom, o time era bom. E o Zezinho Fridge foi nosso técnico e depois ele não pôde continuar e eu fui ali ajudar, mas eu jogava também, que é isso, não vai ficar só de técnico não. Vi na foto ali o alemão, o goleiro, o nego, o Carlos, o Joelson, o Paulinho, o pessoal todo que jogava com a gente. Falando em alemão... Você tinha até cabelo, Antônio Carmo. Quem? Você. Todo mundo cabeludo. Todo mundo tinha cabelo comprido aí, né? Era todo mundo, né? Uma beleza aí. Muito legal, Antônio Carmo. E você viu que o Fiore também falou ali que todos os outros programas só tem comentarista nervoso, que fica falando mal dos outros. Você não, Antônio Carmo. Os nervosos e o Carmo, que sou eu, né? Que posso falar com mais tranquilidade. Ô, Andressa, hoje é 1º de maio, tá falando aí? Deixa eu ressaltar aqui que até o Pedrinho me passava aniversário de vários clubes, entre eles o Esporte Clube 1º de Maio de São José dos Campos, lá do Parque Industrial. Opa! Tem um campo bacana ali, sempre o alemão, o Alexandre Carvalho, o Cristóvão Ferraz, o pessoal que sempre cuidou do clube ali, muito bacana. O 1º de maio foi fundado em 1965, tá fazendo aniversário hoje também, parabéns, rapaziada. Ei, coisa boa! Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Esporte pra Você, vamos falar do burrão e trazer as novidades em relação ao elenco do Tabaté.